Oi, gente! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Como vocês perceberam, né? Eu estava sumidinha aqui do canal, mas foi por um motivo muito bom. Um motivo que eu estou muito feliz e muito grata a Deus. Bom, quem me segue no Instagram já deve saber, né? Que eu comecei a trabalhar, graças a Deus, depois de muito tempo, estando desempregada, eu consegui o emprego. Estou muito grata a Deus. Agradeço a Ele todos os dias. E esse mês é um mês de muita conquista, é um mês de muita benção. E a gente só tem a agradecer a Deus, porque a gente conseguiu conquistar uma coisa que a gente nem imaginava ter, né? Tão rápido assim. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. E bom, gente, hoje é feriado. Eu poderia ter gravado no sábado e ontem, né? No domingo. Mas eu tirei o dia pra descansar. E hoje é segunda-feira, feriado, né? Dia 12. Eu... é dia das crianças, né? A casa está uma bagunça. Confesso que a casa está uma bagunça. Mas vamos arrumar tudo, né? Porque amanhã volto a trabalhar de novo. Então, eu dei uma pausa um pouquinho nos vídeos, porque eu tive que me adaptar, ler a minha nova rotina. Estou amando, né? Porque quem não vai gostar de trabalhar, né, gente? Então é isso, gente. Aqui em casa eu vou mostrar como é que está. Está uma bagunça aqui só. Ontem, de noite, eu arrumei o closet de novo e arrumei as minhas roupas também. Porque estava tudo uma bagunça, né? Na hora de pegar a roupa, vai revirando tudo. Então, estava tudo uma bagunça. Mas olha só, vou arrumar a cama ainda. Aqui na... Estou falando baixo porque o menino ainda está dormindo. Aqui, olha, ainda está a bagunça de ontem da janta. Aqui. Olha como a criança dorme. Todo torto. Então, hoje, eu acho... Eu chamei meu marido e eu acho que a gente vai atrás de alguma lojinha, ver se encontrou alguma lojinha aberta, para poder ver se a gente comprou alguma coisa para ele. Porque a gente não comprou nada, né? Ele tem 10 anos, mas é criança. Ele falou, ah, eu não brinco mais não. Mas a gente sente, né? Então, hoje, a gente vai ver o que a gente faz. Eu não sei se eu acordo ele, levo ele junto. Não sei, eu vou ver. Mas eu vou dar uma ajeitada aqui em casa. Ontem, também, eu botei roupas para lavar e já está na corda. E tem mais na corda, na máquina, para botar na corda, né? Algumas coisinhas só eu adiantei ontem, mas não quis filmar. Então, hoje, eu vou ajeitar essas coisas todas. Porque amanhã eu volto de novo a ação, né? Trabalhando, graças a Deus. E, daqui a pouco, eu vou lá fora mostrar a nossa grande conquista. Ah, e também, eu comprei outro ventilador. Olha. Tá vendo? Comprei outro ventilador para botar aqui para a gente também. Porque esse aqui não está dando vazão. Aí, a gente vai botar ali em cima. Esse daqui, ó, parece que está sujo, mas não é sujo, gente. Eu não sei o que houve, porque ficou encardido. A gente limpa, mas continua desse jeito. Então, não sei o que houve, né? Mas, é isso. Vou adiantar aqui, vou ajeitar aqui. Porque, como hoje é feriado, eu nem sei se vai ter alguma coisa aberta, né? Não sei se vai ter alguma lojinha aberta. Não sei. A gente vai sair para ver. Mas, é isso. Eu vou ajeitar aqui, mais ou menos. E, bora que bora. A gente deu uma ajeitada aqui, mais ou menos. Está um pouquinho amassado, mas está bom. Forrei com o edredom mesmo, né? Está um pouquinho amassado, porque é o edredom que a gente se cobre. Mas, eu preferi forrar com ele mesmo. Agora, eu vou dar uma ajeitada aqui, né? Nesta bagunça. Ai, Senhor. Não é muita louça, não. É pouca louça. Só porque, isso aqui está preto, porque foi o quadro de café que eu lavei. E, aquilo ali é lixo, que eu vou botar para fora agora. Então, bora. Bom dia. Bom dia. Feliz das crianças. O flash. Vamos ali, vamos? Vamos ali com a mamãe e o papai? Vamos ali, para a gente poder ver o que acha para você, de presentinho? Então? Então, vamos. Levanta. Ah, dá oi para o pessoal. Oi, gente. Levanta, porque é para a gente ir logo. Deixa eu virar aqui. Eu falei que eu ia lavar a louça aqui. Não sei nem se vai dar tempo, porque o marido já chamou já, né? Então, filho, vai lá. Se ajeita logo. Toma um banho. Escova o dente. Para poder... Gente, é a cara da criança. Olha para cá. Olha lá. Ele quer um boneco igual esse, do primo dele. O primo dele esqueceu esse boneco aqui, do McChill. Aí ele está querendo um desse. Aí ele agora falou, ou não. Olha, gente, tem até roupa, toalha, tudo ali em cima. Falei. Eu falei que a casa está uma zona. Então, olha, eu vou... Ah, e ontem a gente nem jantou. Eu cozinhei feijão, tem arroz. A gente nem jantou ontem. Ou seja, ficou comida pronta para hoje. Não vou precisar fazer almoço. Adoro. Aí eu só faço na janta, né? Até é bom que eu faço para a janta, porque eu tenho que levar marmita. Então... Ah, e também deixar a comida aqui para filho e marido almoçar amanhã. Então, eu já faço para a janta. Tiro a minha marmita e deixo o almoço deles pronto para amanhã. Então, eu não sei se vai dar tempo eu lavar essa louça aqui. Mas eu acho que vai sim, porque... Meu filho foi tomar banho agora. Então, acho que dá tempo sim. Vou lavar essa louça aqui rapidinho e já volto já. Bom, gente. Já lavei a louça. Passei um paninho molhado no fogão. Tem até frango assado aqui ainda, tá vendo? Panela de arroz, panela de feijão. Frango assado. Quer dizer, drumete, né? Assado. E aquelas loucinhas ali eu vou deixar escorrendo. Dei uma ajeitada mais ou menos aqui. Aqui dentro vocês viram que eu já arrumei. E aqui também o filhote já arrumou também o cantinho dele. Isso aqui é a minha bolsa do trabalho, né? Então, eu deixo ela aqui mesmo. E é isso, gente. Ai, cansei. Ai, tem roupas na corda, né? Pra poder eu tirar. Então, deixa eu ver isso. Releve o barulho do ventilador porque... Tá calor. Tá meio nublado, mas tá abafado. Tá calor. Agora eu vou esperar, né? Vou ver se... Ele me chamou, mas agora tá ocupado ali. Não sei se eu lavo meu cabelo logo agora. Vou ver. Almoço eu não preciso fazer. Então, é isso, gente. Daqui a pouco eu volto gravando mais alguma coisa pra vocês, tá bom? Bom, gente. Dá oi, amor. Oi. Bom, gente. O nosso filho abandonou a gente. Ele não quis vir porque ele foi no campo de futebol com os colegas dele. Então, abandonou nós, né, amor? Isso aí. Depois que cresce, né? Olha que ainda tem 10, né? 10 anos. Imagina depois. Mas tudo bem. A gente vai lá. A gente tem que ir no mercado também. E vamos ver se acha mesmo assim, né? Não mereceu muito, não. Fiquei chateada. Fiquei. Mas vamos ver se acha alguma coisa pra ele. Vamos ver, né? Não sei se vai ter alguma lojinha aberta. No mercado eu sei que tá aberto. Eu acho, né? Eu acho que tá assim, né? Eu me dou. Então, é isso. Daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Eu acho que tá aberto. Bom, gente. Acabamos de chegar do mercado, né? Aliás, acabamos não. Tem um tempinho. A gente chegou do mercado, botou as coisas aqui. E pegamos o nosso filho, que ele já tinha chegado já. E fomos ali na minha sogra rapidinho. Mas já voltamos. Então, eu vou arrumar essas coisas, ó. Tá tudo aqui. Nem guardei ainda a louça. Então, tá as coisas aqui que a gente chegou no mercado. Eu vou guardar. Eu vou guardar. Tem até ovos ali em cima. Gente, tá muito calor. Nossa, o sol abriu legal hoje, né? Então, pedi a criança pra tirar a roupa da corda. Olha onde ele jogou a roupa, né? Vou guardar essas roupas também. E vou... Ah, o marido vai queimar uma carninha, né? Vai fazer um churrasquinho aqui pra gente. Então, arroz já tem pronto, né? Então, vai ficar tudo ok. Se ele vai assar carne, então tá bom. Então, vou ajeitar logo, guardar essas coisas logo. E... E guardar. A garrafa d'água até já encheu aqui. Vou guardar essas louças e guardar essas coisas logo. Tô aqui dobrando as roupas. Nem guardei as coisas ainda. Tá tudo aqui. Vim logo dobrar essas roupas aqui. Que ele nem tirou tudo da corda. Tirou só de uma corda. Da outra, ele não tirou. E esqueci de falar. A gente não conseguiu achar nenhuma loja que tenha alguma coisa pra gente comprar pra ele. Mas, tudo bem. Eu falei com ele que depois eu compro e dou a ele, né? Brinquedo, a gente achava brinquedo, o carrinho. Mas ele não brinca mais com essas coisas. Então, depois a gente vê o que a gente compra pra ele e a gente dá ele, tá bom? Então, eu vou terminar de dobrar essas roupas aqui. E daqui a pouco eu volto filmando. Só vamos fazer pro almoço mesmo, né amor, né? Churrascada, não. Só pra gente almoçar mesmo. O drumet tava congelado. Então, a gente só tá fazendo a carne e a linguiça mesmo. Aqui tem, amor, ainda? Tem linguiça aqui ainda? Tem carne ali ainda? Só pra gente almoçar mesmo. Tem carne já aqui. Botou outra ali. E é isso, gente. Olha o novo membro da família. Esse é o Scooby. Né, Scooby? O novo membro da família. O Max já conhece. O Max todo mundo conhece? O membro da família que alguém trouxe, né? Então, é isso, gente. Estou maçando ali a carninha pra gente almoçar. Aqui dentro já esquentei. Nossa, eu fui pegar um negócio ali. Deixei tudo aberto aqui. Já esquentei o arroz. Vou lavar aquelas coisas ali. Aquelas panelas ali que estavam na geladeira. Vou lavar o tabuleiro também. Que foi o restinho do drumet que tava ali no forno. Vou guardar, lavar isso daqui. Vou guardar essas coisas aqui também. Que eu ainda não guardei. Guardei só as outras coisas. Tirar essa banana daqui. Hoje vai ser mais a descanso também. Não vou também ficar fazendo muita coisa não. Porque tá tranquilo. Pra eu ficar tranquila, né? Vou guardar aquele resto das coisas ali. Acho que eu não vou nem fazer mais arroz não. Vou fazer só mais tarde pra janta. Pra janta, que aí eu faço fresquinho. Como eu falei, deixo pra me levar de marmita. E pra marido e filho almoçar amanhã. Vou tomar um banho agora que está calor. Aliás, eu vou primeiro botar roupa na corda. Que nem roupa na corda eu coloquei ainda, né? Hoje eu tô toda atrapalhada aqui. Mas vou colocar as roupas que tá ali na máquina. Vou colocar na corda. Aproveitar esse sol. E colocar as roupas do marido. Pra trabalho pra lavar também. Então é isso, gente. Cansei. Acho que o calor, né? O calor faz a gente cansar à toa, né? Então, bora lá. Fazer uma farofa. Fazer uma farofa de ovo mesmo. Ah, o ovo tá ali. Fazer uma farofa de ovo porque... Ó, gente. Eu tô toda descabelada. Eu falei que eu ia lavar o cabelo. Nem lavei ainda. Deixar pra lavar depois. E o ventiladorzinho... O ventiladorzinho ligado, né? Porque o calor tá bravo. Ah, e a luz tem que ficar acesa. Porque a cozinha, como não tem janela, é muito escura, né? Então, como eu tava falando, eu esqueci de comprar, como sempre, né? Esqueça as coisas. Vou no mercado comprar as coisas. Sempre esqueça de alguma coisa. Então, como eu esqueci de comprar farofa, eu vou fazer uma farofinha de ovo aqui mesmo. Tem farinha ali, normal. Então, vou fazer uma farofa de ovo. Pegando os ovos aqui. Pra poder fazer a farofinha de ovo aqui. Que a gente come um arrozinho, né? Arroz, farofa e o churrasquinho, né? Então, vou agilizar aqui porque já tá tarde já. Se eu não me engano, já é quase 2 horas da tarde. Não sei. A última vez que eu vi era uma e pouca. Mas deve ser quase 2 horas, se já não for, né? Então, eu vou fazer a farofa aqui. É... Manteiga, que eu gosto de fazer com manteiga também. Ah, e olha só. A criança pediu pra comprar pra ele. Nunca comeu. Ele não gosta de leite. Então, eu... Ele tava com medo dele não gostar disso daqui. Mas até que ele gostou, né? Comprei desse pequeno mesmo pra ver se ele gostava. E ele gostou, graças a Deus. Então, é bom que... Eu acho que tem leite, né? Naquilo ali é bom que ele come alguma coisa com leite, né? Então, é isso, gente. Eu vou agilizar aqui. Vou fazer a farofinha aqui. Ele improvisou um chuveirão ali. Chuveirão não, né? É a mangueira. O tapete tá ali porque ele molhou. Calor, né, amor? Bravo. Tá muito calor mesmo. Ai, minhas plantinhas lá. Tô tudo morrendo, gente. Minhas plantinhas tá tudo morrendo. Como eu não tô tendo tempo mais de cuidar delas, Aí, por causa do calor, né? Ainda mais que essa samambaia, ela tem que ficar sempre úmida. Então, morreu a minha samambaia. Fazer o quê, né? Depois a gente vê o que faz. Então, vamos lá. Fazer logo essa... Olha o que o Aquilin ganhou da voz dele. Ah, caiu. E aí, filho? Gostou, filho? A gente quase que comprou um desse pra ele que a gente viu. Parecido com esse. Parecido com esse. Mas a gente achou que ele não ia gostar. E esse aí ele gostou. É mole? Era um robô que a gente ia comprar. É. Opa, caiu de novo. Opa, caiu de novo. Eu não caí, mas eu ia voltar rápido. Pô, bom que tu gostou. A vovó dele deu a ele, né, filho? Agradeceu a vovó? Uhum. Por favor. Gucinha. Hum, tá bom. A farofinha também eu já fiz. Fiz uma farofinha simples. De ovo com banana. E eu vou tomar um banhozinho rápido pra refrescar o corpo. Depois eu lavo aquilo dali, né? Não tem necessidade de lavar agora. Depois eu lavo. Vamos almoçar. Bom, vamos almoçar agora, né? Eu e o filho vamos comer agora. Eu e o Quirinho. Dá oi, Anza. Oi. A gente vai almoçar agora. A mozão não vai almoçar agora. Mas como eu e o Quirinho estamos com fome, então a gente vai comer agora, né? Eu e o Quirinho vamos almoçar agora porque a gente está com fome. O meu marido não quer comer agora, né? Então ele come depois. Eu já tomei um banhozinho, já refresquei. Então, bora lá. Mandar abraço. E matar o que está me matando. A fome. Bom dia. Outro dia por aqui. Ontem eu acabei esquecendo de filmar a nossa conquista. Mas eu já dei um spoiler, né? Como vocês viram. Eu vou mostrar agora rapidinho para vocês. Deixa eu virar. Gente, a nossa conquista é o nosso carrinho. Está tudo molhado do sereno, né? Mas a nossa conquista foi o nosso carrinho. Como vocês viram, o spoiler de ontem. Vou filmar rapidinho hoje porque já está na hora de eu sair para trabalhar. Então é isso aí. Foi a nossa conquista. Graças a Deus. Então, eu filmei rapidinho porque... Já estou já... Já está na hora já de eu ir trabalhar. Então, ontem eu não gravei mais nada. E também na rua estava cheio de gente. Estava tocando música. Então, eu preferi não mostrar, né? Porque tinha música e ia dar direitos autorais. Então, é isso. Estamos muito felizes. Graças a Deus pela nossa conquista. Agradecemos a Deus todos os dias, né? Agradeço a Deus todos os dias pelo meu trabalho que eu consegui. Pelo meu emprego, né? E pelo nosso carrinho. Que a gente nem esperava. A gente nunca queria imaginar. A gente queria um. Mas a gente não imaginava que ia vir tão rápido assim, né? Então, a gente agradece a Deus todos os dias pelas nossas conquistas. Estamos muito felizes. Eu e Mozão. Mozão está ali, acho que passando café para mim. Então, é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu ia até postar esse vídeo hoje, terça-feira. Mas esse vídeo vai ser postado na quarta-feira. Provavelmente, vocês vão estar assistindo na quarta-feira, tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês também ficaram felizes com a minha conquista também, tá bom? Não esquece de deixar o like. Se inscreve no meu canal, se você não for inscrito. E me siga no Instagram, porque lá eu tenho postado as coisas em primeira mão. Alguma conquista, sim, eu posto lá de primeira mão, tá bom? Então, um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.